Três alimentos que os bebês costumam adorar, mas que podem ser um grande risco pra eles. Fique de olho no vídeo de hoje. Olá, mamães e papais! Hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui praticamente de utilidade pública, tá? Pra falar sobre os riscos da ingestão de três alimentos que os bebês costumam adorar, mas que podem ser bem perigosos pra eles, pra segurança deles. Só que são alimentos que são saudáveis, que os bebês tendem a aceitar muito bem e que não dá pra gente também tirar, ou pelo menos não precisa tirar, da dieta deles. São alimentos que com alguns cuidados eles se tornam bem seguros e dá pra manter na alimentação do bebê. Então vamos lá, quais são esses alimentos e por que que eles são tão perigosos? Tomatinho cereja, uva e pipoca. Quando a gente oferece esses três alimentos pros bebês, muitas vezes os bebês gostam bastante. Tanto o tomate cereja quanto a uva, eles são alimentos docinhos, gostosos, a consistência gostosa pro bebê, ele curte comer. E aí, obviamente, a gente gosta de dar. Mas e qual que é o perigo? Tanto desses dois, né, que eu falei, quanto da pipoca, que muitas vezes é uma forma da gente dar aí um carboidrato pro bebê. Por que que existe esse perigo? Pelo risco de engasgo. Então nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode deixar com que o seu bebê coma, tá? Uma uva, uma pipoca ou um tomate cereja inteiro. Porque ele coloca na boca, o bebê ainda não sabe mastigar o suficiente, né? Na hora que ele engole, ele acaba engolindo um pedaço muito grande. Ou ele simplesmente respira e ele nem tá tentando engolir ainda. Mas esse alimento vai parar, né, lá no canal respiratório. Ele se engasga, ele começa a tossir, não consegue expelir esse alimento. Tem, inclusive, risco de morte, né? Se o bebê não for atendido a tempo, não conseguir expelir esse alimento. Então a gente vai deixar de dar esse alimento? Não, né? A uva e o tomatinho cereja são alimentos, sim, bastante saudáveis pro bebê, gostosos, né? E que podem ser dados. Ou até uma pipoca, que às vezes o bebê tá num evento que tem pipoca, ele quer comer. Você pode dar, não tem problema. Mas que cuidado você tem que ter. No caso da pipoca, você não pode deixar que o bebê pegue a pipoca inteira e coloque na boca. O que que eu sugiro? Você pega a pipoca e você vai arrancando os pedacinhos bem pequenininhos. E ele vai comendo só aquela massinha mesmo da pipoca. Sem grandes quantidades, né? Um volume grande daquilo. Mas quando você começa a arrancar, você vai ver que não tem como tirar um volume grande. E muito menos com aquela casquinha da pipoca do grãozinho. Também não. Então vá tirando os pedacinhos macios da pipoca e pode dar pro bebê. E com relação a uva, né? E ao tomate, como que você tem que fazer? Você pega ele, deixando ele de pé, né? Não no sentido, assim, ele deitado na horizontal. Deixa ele na vertical, né? Que o formatinho mais compridinho fique assim. Assim, pega e corta ele em quatro pedaços. Quatro pedaços. Corta no meio aqui, depois no meio aqui. Então ele vai ficar bem mais fininho, né? Vai ficar quase um palitinho pequeno, cada um desses pedacinhos. E aí ele consegue mastigar e engolir sem risco de engasgo. Dessa forma você consegue oferecer esses alimentos. Que são alimentos que as crianças tendem a gostar bastante. Que são alimentos bons, inclusive na introdução alimentar, né? Bons pra alimentação do bebê. Mas que a gente, se a gente não oferecer de forma adequada, são um risco. Porque às vezes a gente vê, né? O bebê ele adora pegar o tomatinho, cerveja, uvinha. Pega e põe na boca. Pega e põe na boca. Pega e põe na boca. A gente fala, ai que bonitinho, tá se alimentando sozinho, tá comendo tão bem. Pode fazer isso, não tem problema. Mas os pedacinhos cortados, tá bom? Então cada um deles tem que ser cortado, né? A uvinha do tomatinho ou de qualquer outro que tenha um formato parecido. O alimento que tenha um formato parecido, pequenininho. Ele tem que ser cortado assim. Em quatro pedaços. E não cortado assim, como se fosse quatro fatias. São quatro pedacinhos mesmo, né? No sentido vertical. Porque é a forma mais segura do bebê comer. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Aproveita e já comenta aqui, né? Deixa o seu like e compartilhe com outras famílias. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.